Paz O mundo precisa encontrar Quanto tempo faz Paz De luta E de dor Paz Não ouço Mas falar de amor Em lugar nenhum Se viver sem amar Paz Paz O mundo precisa encontrar Quanto tempo faz De luta E de dor Paz Não ouço Mas falar de amor Em lugar nenhum Se vive sem amar 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 Paz Paz O mundo Paz Precise encontrar Quanto tempo faz Mais de luta e de dor Mais não ouço mais falar Mais de amor Em lugar nenhum Se vive sem amar Mais de amor 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 Mais de amor